O futuro dos meios de pagamento é também o futuro do seu negócio? Então se liga no nosso convite! No dia 10 de setembro acontece em São Paulo o Fórum Payment Anyway. Uma imersão que vai explorar a evolução dos meios de pagamento sob a perspectiva do varejo e do consumidor. O evento perfeito pra você, gestor do mercado financeiro e varejo, que busca conhecimentos, network qualificados. Serão 8 horas de evento e mais de 25 convidados que vão subir ao palco pra falar sobre inovação e tecnologia, desafios e expectativas do varejo, regulação, fidelização, inclusão financeira e pagamento B2B. Aproveita que o primeiro lote vai até o dia 31 de julho. Clique agora pra garantir o seu lugar e esteja pronto pra gerar novos negócios e grandes oportunidades de crescimento.